Oi pessoal, olha eu aqui de novo com mais arte para vocês. Agora, acabou as férias, meu ano está começando agora, viajei, passeei, nossa, me diverti muito, descansei, mas agora arregaçar as mangas e bora fazer arte, né, o bom da vida é isso, fazer o que a gente gosta e eu vim com essa proposta de cobre-bolo, ó, sabe aqueles cobre-bolo que se compra, né, de plástico? Para não ficar muito simplesinho, a gente vai lá e vamos fazer arte em cima disso. Então, a minha proposta de hoje é esse cobre-bolo, eu acho que é uma ideia fácil e o mais importante, você não precisa ter máquina de costura para fazer, você vai fazer isso aqui sem costurar, tá, vai usar a cola pano, tá, uma cola pano, ela é muito boa, ela fixa e você vai ver que é bem fácil de fazer, você vai conseguir, tá bom? Você que está chegando agora no meu canal, já aproveita, já se inscreve, ativa o sininho e, ó, dá like para mim aí, tá bom? Vamos, vamos crescendo o canal para me ajudar, tá bom? Olha, eu acho que vocês vão gostar, é uma coisa que não gasta muito, gasta bem pouco e é uma opção para vocês venderem, né, ou para presentear também, tenho certeza, se vocês, quem vê vai gostar e vai encomentar, tá bom? Então, bora lá para o passo a passo? Então, pessoal, vamos começar o passo a passo. O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar do tecido, né, para o vestidinho e para as manguinhas, tá? Eu comprei 25 centímetros, tá? E daí, a largura do tecido, que é 1,40m, às vezes é 1,5m, dá certinho para fazer a parte do vestidinho e das mangas, né, que daí você vai precisar de dois pedaços desse aqui para fazer a manga. O bordado inglês, para você enfeitar a parte de baixo, pode ser também uma renda, pode ser cianinha, aqui embaixo você vai enfeitar do jeito que você quiser, tá bom? Vai precisar de feltro, tá? Como essa é a opção de não precisar costurar na máquina, né, que a gente vai fazer tudo na mão, a opção pode ser o feltro, que é melhor, que a gente vai fazer o caseadinho, né, é um acabamento que fica bonito, fica meio counter, né, assim, e porque no tecido, se você for fazer isso aqui, o tecido vai desfiar, e o feltro é bom porque ele não desfia, né, então você vai escolher lá o feltro na cor pele, na cor branca, na cor um pouquinho mais escura, que nem essa daqui, é a cor da tua galinha, tá? A cor que você vai escolher, como se fosse o corpinho da galinha, né? Aí você vai precisar também de bem pouco feltro, tá? Eu não me di direitinho o quanto que eu usei de feltro, porque eu usei tudo retalho, pedaços de feltro que eu tenho em casa, né? Aí o que que você vai precisar? De, do miçangão, né, que fala miçangão, são essas miçangas grandes, pretas, pra você fazer o olhinho, né? Se você quiser optar por pintar o olhinho, ou por aqueles olhinhos que você compra já prontinho, também pode fazer com esse, tá? Não precisa ser necessariamente com miçangão, né? E o elástico, depois pra gente franzir a parte do vestidinho, que eu uso elástico, pode usar também um barbante, pode usar qualquer coisa, não precisa ser o elástico, tá bom? A cola quente, que eu deixei já esquentando ali, pra vocês, pra na hora de colar já estar quente, né? E a cola pano, tá? Ó, a cola pano, essa cola eu paguei R$3,50. Eu não uso cola pano, só comprei pra mostrar pra vocês que dá pra fazer só usando a cola pano no lugar da costura. Quem tem máquina, costura, porque é mais rápido, né? Agora, nesse processo aqui, fica um pouquinho mais demorado, porque o caseadinho, né, é mais demorado. Aqui vai os moldes, tá bom? Ó, vou colocar lá na minha página, logo que eu termine o vídeo, já vou colocar lá na minha página, todinha a parte da asinha, da crista, né? Do bico e da cabeça da galinha. Eu coloco as medidas sempre pra opção das pessoas que fazem em casa. Eu mesma tive que fazer, né? Não, tem muitas artesãs que elas não dispõem os moldes, né? E depois fica mais difícil pra gente saber. Mas esse aqui, se vocês quiserem, vocês mesmos conseguem fazer em casa, com essas medidas que tá aqui. E se não quiserem também, vocês... Vou colocar numa folha A4 aqui, que daí vocês mandam imprimir numa folha A4, vai sair no tamanho real que é. Tá bom? Então, vamos começar? Eu vou começar pelo vestidinho, porque como é cola com a cola, aí vai demorar um pouquinho pra secar. Esse aqui, ó, eu costurei, tá? Porque o meu é costurado, mas eu vou mostrar o que dá pra fazer com a cola pano. Porque a única coisa que você vai costurar mesmo, se for ver na máquina, é só o vestidinho com as manguinhas, né? Então, eu vou fazer a manguinha aqui e vocês vão fazer do mesmo jeito que eu faço a manga, a manga, vocês vão fazer no vestidinho. A manga, meninas e meninos, é essa medida aqui, ó. 26 por 15, tá? Tá? Essa medida que vocês vão colocar. 26 por 15. Aí, o que que vocês vão fazer? Aqui, onde vocês vão pôr o bordado inglês, o que que vocês vão fazer? Se você tem máquina, você vai lá e costure. Se você não tem máquina, o que que você vai fazer? Você vem aqui, eu, pra dar um acabamento, depois aqui, se virar, né? Ficar a parte, se não ficar aparecendo o fio desfiando, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Nossa, tá tão... Tá tão pequenininha esse furinho aqui. Deixa eu furar um pouquinho mais. Você vem aqui, ó, na pontinha do tecido, ó, e vem passando a cola pano, tá? Não precisa ser muito, mas também não pode ser tão pouquinho como tá esse aqui. Passando que esse bico aqui tá meio... Tá meio entupido. Eu peguei agora ali na papelaria, né? Então, às vezes, fica... Fica tempo ali, às vezes, seca a pontinha, ó. Vem, passa bem a cola pano aqui. Tem umas que são de outro tipo de tubinho também, você usa com pincel. Aí, o que que você vai fazer? Vai dobrar aqui, ó. Dobra. Pro lado do avesso pro direito. Tá vendo? Esse aqui é o direito do tecido. Vai passar cola pano. Ó, tá vendo? Já fixou. Aí, você vem com esse bordado inglês, que esse aqui é o bordado inglês prensado que fala. Tá? Ele é desse jeito. Daí, tem aqueles de algodão, vocês vão ver, tem vários tipos lá. Aqui, você vai escolher o qual você quiser. Aí, nessa parte aqui, ó, você vem colar o bordado inglês. Porque daí, se virar pra cá, ó, que esse é o avesso, ó, fica um acabamento bonitinho. Tudo isso você faria se você tem máquina. Mas, como tem muitas pessoas que pedem pra eu fazer artes que não necessitem de máquina, porque tem muita gente que não tem máquina e quer fazer as coisas em casa, né? Então, essa é uma boa opção, que você vai fazer todinho na mão. Ó, pega, vê o lado direito certinho e vai colocar aqui. Tá vendo? Ó, claro que ela tá meio úmida, você vai ter que deixar pra secar depois. Aí, o que que você vem? Pra aproveitar já a secagem, o que que você vem aqui? E vamos já colar, fechando, ó, passo uma linha reta aqui, pra na hora de fechar ficar certinho. Ó, fecha aqui. Se for na máquina, você passa a máquina aqui. Pronto, a gente vai deixar secando, porque depois a gente vai desvirar essa manga e vai franzir, tá bom? Vamos deixar aqui secando. A mesma coisa você vai fazer na parte do vestidinho. Ó, colou essa parte, você vem aqui e vamos fechar essa parte aqui, ó. Direito com direito. Aqui você vai fazer pro lado do avesso, depois se desvira. E essa cola pano, eu não trabalho com cola pano dificilmente. Tudo que eu faço é costurado, né? Mas eu, numa época que eu não costurava, minha mãe me ensinou a fazer um aspecto de colagem, tudo com cola pano. Ó. Tá vendo? Vai deixar secando ali. Depois eu vou voltar, depois que tiver seco, eu vou mostrar como é que vocês vão franzir. Tá bom? Agora vocês vão precisar das peças, da cabeça, da asa, do bico, ó. E da pista. Vocês vão pegar lá o molde, né? Todos os moldes que você tiver. Vão dobrar o feltro em dois. Pega o direito aqui do feltro. Vão pôr, é bem fácil, gente. Isso aqui, olha, moleza. Vão riscar. E vão cortar em cima do risco. Se você for costurar, você deixa um pezinho de máquina, como diz. Você deixa assim um centímetro, ou meio centímetro, pro lado de fora e recorta. Porque daí você vai costurar em cima do risco. Como esse você vai casear, você vai cortar, ó. Tá vendo aqui? Duas partes, ó. Essa é a cabeça. Você vai cortar em cima do risco. Porque você vai vir fazendo esse acabamento aqui. Tá? Então, ó. Eu vou mostrar aqui a asinha. Do jeito que você vai fazer a asinha, tá? Eu vou fazer até, ó. Aqui eu vou começar. Eu vou fazer nesse daqui, pra quem não sabe, né? Digamos que você não saiba fazer o caseado. Eu fiz com a linha de pês-ponto. Tá? Mas se você tiver linha creia, pode ser a linha creia também. Uma linha fininha. Não pode ser uma linha muito grossa. Não fica... Depois pra feio o trabalho. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer... Eu coloquei a linha... Em dois, pra ela ficar mais fortinha, assim. Ficar mais... Então, você vai começar a casear na ponta do pescoço da cabeça. Tá? Você vem aqui. Aqui você pode até fazer um nozinho, assim, bem... Isso aqui vai ficar bem embaixo. E depois, ó... Você vai só... Coloca de um lado. Dá um espacinho. Tira aqui. Sempre procura colocar esse espacinho aqui igual. Pra não ficar um largo. Ó... Tá vendo? Ó... Isso aqui você vai fazer em todas as peças. Tá vendo? Vai ficar assim. Então, você vai vir aqui caseando, dá a volta inteira e chega aqui embaixo. Aqui embaixo, no pescocinho, você vai deixar aberto. Aí, você vai fazer... Vai pôr o enche lento aqui. Tá bom? É assim que você vai casear. Se você quiser fazer aquele outro... Casear, não. Esse não é o ponto caseado. O ponto caseado é aquele outro que vai fazendo assim. Né? Esse aqui é... Ai, como que é o nome desse ponto, gente? Daqui a pouco eu vou lembrar. Eu vou te falar. Mas é esse aqui. Tá bom? Que vai ficar desse jeito, ó. A cabecinha já tá aqui. Ó... Já enchi. Coloquei a manta. Tá? A manta não. Esse aqui é plumante que fala. Uns falam plumante. Outros falam enchimento. Tá? Pode ser até a manta. Se você tiver a manta... A manta acrílica, ó. Você desfia. E pode usar a manta acrílica também. Tá bom? Então, você vai encher. Então, o que que eu fiz? A mesma coisa eu fiz na asinha. Comecei aqui. Vem caseando, caseando, caseando. Deixei um espacinho. Por esse espacinho, eu vou encher. Né? Deixei um buraquinho. Não precisa ser um buraco muito grande. Você vai encher, né? Não precisa deixar também muito fofão, assim, muito cheio. Né? Que essa aqui vai ser a asinha da galinha. Ficou fofinha. Ficou fofinha. Você vai vir aqui e terminar. Uma só. Uma. Uma. Aqui também você pode fazer um nozinho, né, porque nas outras partes você tem que fazer uma coisa bem, você vai embutindo a linha por dentro. Aqui, como essa parte vai ficar dentro da manguinha, então eu já fiz um nozinho ali, que essa parte não vai aparecer, né? Ó, daí o que você vai fazer? Vai pegar o pês-ponto, ou a linha de pês-ponto, tá? Só que eu vou pôr uma linha maior aqui, pra eu não precisar, dá mais fazer agora a divisão da azinha. Ó, eu tenho uma azinha já pronta aqui, vou mostrar pra vocês. Nós vamos fazer isso aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Fez uma, aí agora você vira pra ver o lado que você vai fazer essa daqui, né? Aí o que você vai fazer? Vai fazer três pontinhos, pra você ter uma base aonde que vai, até onde que vai a divisão ali, ó. Você vai fazer três pontinhos aqui, um do lado do outro, tá? Eu vou até medir aqui pra você ter mais ou menos uma noção. Ó, é uma separação certinha de dois centímetros, tá? Ó, daqui do pês-ponto até que é dois, aqui é dois e aqui é dois. Tá? Aí você vai saber. Aí o que que você vai fazer? Você vai embutir, porque isso aqui vai ficar aparecendo, né? Então, você vai entrar com a linha, com a agulha aqui por dentro, ó. Pra esse nó não ficar aparecendo. E vai sair lá naquele ponto. Ó, saiu no ponto. Ó, vai colocar esse nozinho lá pra dentro. A linha que sobra aqui, você, né? Ó, pra ele ficar escondidinho. Aí você vai vir aqui embaixo. Coloca aqui no último pontinho do pês-ponto que você fez. Dá uma puxadinha. E vai lá atrás, mais ou menos no mesmo. E sai aqui no pontinho, ó. Ó, vai dar uma puxadinha. Tá vendo? Aí você vai enfiar a agulha de novo no buraquinho e vai sair nesse pontinho aqui do meio. E vai fazer a mesma coisa. Dá uma puxadinha pra ficar apertadinha assim. Ó, sai aqui. Vem aqui mais ou menos na mesma altura. Vai sair lá no mesmo buraco. No mesmo buraco não. No mesmo pontinho, né? Entra aqui. Sai ali. Porque daí não vai aparecer nenhum nozinho. Porque essa aqui vai ficar exposta, né? É a asinha, ó. Sai lá. Ó, sai lá. Aí você coloca a linha na agulha aqui. E vai sair aqui na lateral, ó. Saiu aqui na lateral. Dá uns nozinhos aqui, ó. Porque daí esse aqui vai ficar lá dentro. Pelo amor, coisa que aqui não é coisa de criança. Porque essa vai ficar mexendo aqui, então. Ó. Aí vai ficar as duas asinhas assim. Tá bom? Bem fácil de fazer, né? Então, vamos agora. Ó. Você vai fazer a mesma coisa com a crista. Tá? Você vai cortar duas vezes no feltro vermelho. Vai vir caseando aqui. Tá? Pespontando, né? Vem com esse pespontinho aqui, ó. Todinho. Enche. Daí, quando você chega aqui, ó. Você vai fechar aqui. Aí, o que você vai fazer? Você vai dar uma puxadinha aqui, ó. Porque depois isso aqui você vai colar na cabecinha. Você puxa pra ela ficar franzidinha aqui na parte de baixo. E faz o arremato. Que depois aqui vai com a laqueta também. Vai ficar bem firminha. Ó. Ela vai ficar desse jeito. Tá bom? Mesma coisa que você vai fazer com o bico. Ó. O biquinho. Vai fechar. Com a linha água aqui em volta. Vai encher. E aqui, ó. Eu fiz um X. Com a mesma linha que você tá lá pespontando e depois você termina. Você vem e faz um Xzinho aqui e um Xzinho aqui. Tá? É que a linha ficou... Ó. Eu fiz com o amarelinho pra ficar parecendo. E faz um Xzinho. Pra dar a impressão que é as narizinhas, os buraquinhos do narizinho dele. Né? E agora a gente vai voltar pra cabeça. Na cabeça, o que que você vai fazer? Você vai medir mais ou menos aonde vai o bico. Né? Ver mais ou menos aonde vai o bico. E daí você vai marcar onde que você vai colocar os olhinhos. Marca aqui. Mais ou menos, ó. Pra você ter uma ideia. Você imagina onde que vai a crista. E ver onde que vai o bico. E marca ali com a caneta com o lápis. Aí o que que você vai fazer? Vai pegar a linha preta. Né? Porque você vai costurar agora. Esse miçangão. Enfia aqui dentro também. E vai sair lá onde que você fez o buraco. E... Vai dar um jeito de colocar esse nó lá pra dentro. Tá? Só que eu peguei... Eu não coloquei dentro do... Eu furei o feltro. Então, o meu nó aí vai ficar no feltro. Você tem que pegar aqui, ó. Achar um buraquinho aqui, ó. Entre... Entre um peço ponto e outro. E a gente vai só costurar esse miçangão. Ó. Viu, ó. Não ficou aparecendo aqui. Vamos pegar. Bom, furei aqui. E já vamos sair aqui nesse outro. Vou dar uma puxadinha. E vão sair lá. De novo aqui dentro, ó. Vão sair por um... Por um... Aqui. Ó. Vai ficar bem firme. Né? Daí aqui é a mesma coisa. Você vem aqui, ó. Corta a linha. Vai, faz uns dois nozinhos. Ó. Esse nozinho vai entrar lá dentro... Dos feltro. Ó. Não ficou aparecendo. Tá? Eu esqueci. Vou lá pegar. É... Daí eu vou fazer o estilhozinho dele aqui, né? Dela. E fazer uns... Uns enfeitinhos aqui. Tá? Aí agora... A gente vai voltar lá pra manga. Ou... Vamos voltar aqui. Né? Será que já colou? Ó. Ela fica como se fosse, ó... Um... Costurado mesmo. Né? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai virar aqui pro lado de dentro. Ó. Tá vendo? Vai dar uma... Vai dar uma... Uma margem aqui dele. E vai colar também. Tá? Ó. Cola tudo aqui, deixando um espaço, ó. Você pode dobrar aqui uns dois centímetros. Tá? Ó. Você pega aqui e dobra dois centímetros pra dentro. Porque o que a gente vai fazer? Você deixa uma aberturinha aqui, ó. Porque daí por aqui a gente vai colocar... Vai passar o elástico. Tá bom? Então, você vai passar cola. Vai deixar todinha colado. Espera secar, que é o que eu vou fazer. Né? Ó. Vai ficar desse jeito. Do lado do avesso, ó. Tá vendo? Tô aqui com o do lado do avesso. E deixa um espacinho aqui sem colar. Pra você poder passar o elástico de novo. A mesma coisa você vai fazer aqui. Aqui na manguinha. O que que você vai fazer? Ó. Desvirou. Tá vendo? Ó. Aqui não secou ainda, ó. Eu vou fazer de conta que tá seco. Por um alfinetinho. Né? Tudo sequinho. Ó. Aqui não. Ficou que nem uma costura. Aí o que que você vai fazer? Na manguinha, você não vai passar elástico. Não tem necessidade. Isso aqui nós vamos fazer um franzidinho. Ó. Você vai pôr um... Fazer um acabamentinho aqui. Tá vendo? Aí vai pegar a linha. Deixa eu pegar aqui. Ó. Pega a linha de pipa, que é uma linha grossa, uma linha forte, né? Aí você vai franzir ali a manguinha. Você não precisa passar elástico. Não tem necessidade. Ali no vestidinho você também pode franzir. Mas é que vai demorar muito aqui. Porque como é um metro, um metro e cinco... Ah, é. Olha aqui, ó. A medida do vestido, ó. Você vai recortar vinte e cinco por um metro e cinco. Tá? Essa aqui é a medida do vestidinho. Aí você vai pegar... E vai franzir aqui, ó. Do lado de dentro. E aí E aí E aí E aí E aí Por que será que faz essas coisas, né? Quando a gente está fazendo... Ó, traziu, deixa bem fechadinho aqui, que essa aqui vai ficar tipo no ombrinho, né? Como se fosse o ombrinho ali da galinha. Coloca a linha lá por dentro, passa aqui, para não ficar aparecendo linha e nem nó. Pronto, ó. Ficou desse jeito. Tá? Eu já tenho uma aqui, ó. Você vem... O enchimento... Põe um pouquinho só, ó. Só para a manga ficar fofinha. Ó, a manga ficou fofinha. E daí aqui na ponta do bordado inglesa, você vai franzir de novo. Para ficar desse jeito aqui, ó. Aqui eu já vou usar. A linha, você franza e ela vai ficar bem bonitinha. Ó, você vem aqui, pega aqui no meio, vem fazendo o franzidinho. Daí aqui o que você vai fazer? Depois que a cola quente, você vai vir aqui embutir, ó. Você põe só um pouco de enchimento lá. Daí você vem, né? E vai ficar desse jeito, ó. Tá? Vai arrematar aqui. Ó, tá vendo? Você vem aqui. Arremata. Arremata. E depois, para assar, ou você dá uns pontinhos na manga e na asinha, eu vou vir com uns pontinhos de cola quente aqui, ó. E vou colar aqui. Tá? Então, vai ficar assim. A manguinha. Eu vou pegar só o meu, a minha caneta lá para fazer terminar o olhinho. E já volto para nós finalizar. Tá bom? Então, ó, vou virar pegar a minha caneta. Se quiserem também passar um blochezinho, que nem a gente faz nas bonecas, né? Para dar uma corzinha assim na galinha. Também pode dar. Mas também, se não quiser, também não precisa. Tá bom? Aí vocês pegam a caneta de marcador, para reto o coletivo. E vão fazer um cílio aqui, ó. Que nem a gente faz nas bonecas, ó. Ó. Tá? Faz assim três riscos. Se quiser fazer com linha também, com linha preta, também pode. Eu vou fazer com esse aqui, porque como é vídeo, demora muito. Se eu for ainda fazer, ó. Tá vendo? Fica assim. Se quiser fazer um... Como se fosse uma sobrancelha, assim, né? Ó. Tá? Só isso. Não precisa fazer muita coisa, não. Daí, o que vocês vêm fazer? Vêm aqui. Vão pegar a cola quente. Deixa eu puxar aqui mais perto de mim. Aí vão pegar e colar a crista na cabeça. Tá? Põe um pouquinho de cola aqui, assim. Ó. Põe na parte de trás a crista e vão pôr aqui agora na parte da frente da cabecinha. Que daí, atrás, não fica aparecendo nem cola, nem costura, nem nada. Ó. Vai ficar assim. A mesma coisa, vocês vão fazer com o biquinho. Vão ver direitinho onde fica o biquinho. E vão colar. Tá aí, aqui, pra não ficar assim, muito sem gracinha, o que que eu faço? Eu pego, ó, isso aqui é coisa de juta. Você pode pegar um pedacinho de sisal, você pode pegar esses fiozinhos de juta, ó. A gente vai fazer um, um assim, ó. Faz um assim aqui. Só pra fazer um, um, um enfeitinho, ó. Enrola aqui pra fechar. Ó. Tá? 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 E vai colar aqui, ó, na crista, ó, pra ficar mais charmosinha a nossa galinha. Pega um botãozinho, um botãozinho, um fuxiquinho, um, alguma coisa assim, ó, que você queira. Enfeitar aqui, ó, ó. Opa. Só pra ela ficar mais bonitinha. Ó, tá vendo? Pra ficar mais bonitinha. Né? Então, aí você vai, ó, as duas manguinhas. Essa aqui tá coladinha. Daí você vem aqui, arruma certinho, frasidinho. Né? Deixa o franzitinho aqui da frente, assim, bonitinho. Aí você vem com os pinguinhos de cola, pra você fixar a asa na manga. Aqui. Que daí não vai ter perigo da asinha sair, né? A espécie de ver certinho o lado da asinha, hein? A a unha primeiro, pra as duas asinhas ficarem, ó. Tá vendo? Ó, as duas ficou assim, na hora de colar, né? Vamos deixar aqui, que depois nós vamos colar. Aí você vem com o vestidinho, depois que colou tudo, né? Você vai pegar o elástico, pode ser de elástico redondo, assim. Pode ser daquele outro elástico, assim. E se você não tiver elástico, também não precisa nem ser elástico. Pode ser um brabante. É só uma coisa pra você puxar e você conseguir franzir essa parte aqui, que seja mais rápida. Porque qualquer coisa também você pode franzir com agulha. Só que demora muito pra você franzir. Né? Daí ele tem que encaixar certinho no buraquinho ali do cobre-bolo, que eu nem mostrei pra vocês, né? Ó. Cobre-bolo esse aqui. Tá? Paguei R$3,90 nesse daqui também. Tem uns outros lá de metal, mas como a gente vai fazer o enfeito em cima, não tem necessidade de a gente comprar essas coisas caras, né? Que você já faz por um enfeito em cima. Então, você pode comprar esse de plástico mesmo. E também pra depois não encarecer a peça, né? Porque quanto mais caro você comprar o cobre-bolo, mais caro vai ficar a tua peça. Ó. Eu vou dar uma cortadinha no vídeo até eu terminar isso aqui, ó. Isso aqui é fácil, vocês sabem, né? Aí eu volto com ele finalizado. Ó. Passei o elástico, tá? Aí você vem aqui, puxa bem, né? Ó. Puxa bem e faz o nó. Tá bom? Arremata bem pra não desfazer o nó. Aqui depois você vai até, depois colar, né? Pronto, vestidinho tá pronto. Aí você vai pegar... Deixa eu arrumar aqui pra ficar mais... Um pouquinho mais, ó. Ó. Vai pegar aqui. Pera aí. Nessa parte aqui, ó. Você vai encaixar o vestidinho. Ó. Aí você vem aqui, arrumando, né? O vestidinho. Ó. 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 Vai ficar desse jeito. Aí você vai vendo que tá a costura... A costura da emenda aqui, né? Que você costurou ou colou. Agora você vai pôr a cabecinha da galinha. Você vai embutir aqui dentro. O que é que você faz, ó. Vira aqui pro lado. Pro lado de fora. Você vai ter que colar isso aqui. Não tem outro jeito. Vou arrumar minha câmera pra ficar melhor pra... Pra vocês verem. Que assim quase não dá pra vocês verem. Como é que tá ficando. Ó. Tá colando, né? Colou bem. Aqui vai sobrar um pouquinho. Né? Ou vocês... Embutem... Ó. Como é elástico, vocês vão puxando. Né? Puxando e embutindo lá pra dentro. Mas aqui também nós vamos fazer um acabamentinho pra esconder essa parte aqui. Tá? Aí vocês veem aqui, ó. Se vocês quiserem passar uma cola aqui, tudo em volta, você passa a cola pra firmar. Mas eu não acho necessário, desde que você coloque o barbante bem firme. O barbante não. O elástico aqui bem firme. Que ele não vai, né? Se deslocar. Tá bom? Aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o bordado inglês. Vão pegar uns 50 centímetros, mais ou menos. Pra gente esconder essa parte aqui, pra não ficar. A gente vai fazer um babadorzinho assim, ó. Um negócio franzidinho, pra ficar bonitinho. Aí você vem, como se fosse um fuchico, ó. Eu já franzi, comecei a franzir, ó. Aí você vai colocar. Vou virar aqui pra vocês verem. Ficar bem... Deixa eu ver o lado direito. Então, peraí. Do lado direito, esse aqui. Como se fosse o babadinho. Pronto, ó. Vai ficar o acabamento aqui. E não vai ficar aparecendo a parte do feltro. Puxa bem aqui. Aqui atrás. Une as duas partes. E fecha. Ó. 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 Pode ser linda. Pode ser até um outro tecidinho. Se você quiser fazer também. Opção. Né? Ó. Vai ficar assim. Aqui atrás, ali, ó. Pra deixar bem firme. Pra você ter certeza que não vai descosturar. Você pode até pôr um pinguinho de cola. Aqui, ó. Então, a parte da cabeça e do vestidinho tá pronto. Daí, a gente vai medir certinho aqui. E o que a gente vai fazer agora? Vamos pôr as duas asinhas. Né? Você vai medir aqui, mais ou menos. Aonde você acha que tem que ficar. Ó. Bem aqui assim, na lateral da cabeça. Né? Essa parte aqui. Depois, você vai. Tá vendo? A parte aqui que você. Você pega assim a parte da costura. Opa. Ó. A parte da costura. E do franzidinho. E vai colar. A gente cola primeiro o franzidinho. Ó. Tá vendo aqui na lateral. Né? Você vai colar essa parte aqui. Deixar essa parte colando. E a mesma coisa você vai fazer com essa outra parte aqui. Da asinha. Na mesma direção. Ó. Na mesma direção da lateral da cabeça. Mede assim, ó. Dois dedos aqui. Então, dois dedos aqui. E vai ficar segurando aqui até a cola ficar firme aqui. Né? A cola quente é isso. Você tem que esperar ela. Daí pra asinha não ficar os dois braços assim, ó. Tá vendo? Você pega e vai dar uma puxadinha aqui pra baixo. E colar a parte de baixo da manguinha. No vestidinho aqui. Tá vendo, ó? Pra ela ficar assim. E a gente cola essa parte aqui. Ó. E a galinha tá pronta. O cobre-bolo, né? Não é uma galinha. Ó. Eu gostei. Achei que ela ficou muito mimosinha. Aí aqui a escolha de tecido, cor de... Da carinha dela. Da... Da... Das asinhas. Aí você escolhe tudo. Né? Você vai fazer do teu jeito. Esse aqui ficou do meu jeito. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Tá? Você tentou máquina não. Você vai fazer. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E... Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.